Eu, particularmente, como professora e tenho prática de sala de aula, nunca enviei alguma criança já com o meu diagnóstico. Eu não me sinto preparada pra isso. Eu, com a minha experiência, eu sempre relato tudo que eu tô vendo, da questão dos objetivos que não estão sendo alcançados, né? Faço questão sempre de mandar uma cartinha pra profissional, pra gente trocar nossas ideias, mas pra ter uma visão a mais. Mas se a professora fechar um diagnóstico, já dizer que tem risco de exlexia, eu acho, além de complicado, delicado pra gente. A gente acaba se comprometendo, às vezes assustando os pais de alguma forma. A criança já vai com rótulo e o pai talvez não entenda, não quer levar pro profissional. Então, acho que a gente tem que ser com a ideia da investigação, né? Então, aí já tem um ponto. Antes mesmo da gente falar da idade, já tem um ponto. Cuidar com esses diagnósticos feitos na escola, né? Tem que ter muito cuidado. Eu, Clarissa, como pedagoga, mestre em educação, especialista em sefabetização, ainda não me sinto. Claro, eu estudo muito sobre os transtornos, sobre as dificuldades, mas pra fazer uma avaliação em conjunto com mais 20 crianças na sala de aula, muito complicado, né?